Bom dia ainda pessoal, saindo, saindo da cidade de Sobral para a cidade de Tianguá, a serra. Tianguá fica a 90km aqui de Sobral, aqui do lado direito é o mercado público. Está aqui no centro de Sobral, no centro da cidade de Sobral. Sobral para a cidade de Sobral para a cidade de Sobral para a cidade de Sobral. Sobral para a cidade de Sobral. Vamos lá. Vamos lá. Coronel José Inácio, rua Coronel José Inácio, a cidade é Sobral, no estado do Ceará. Sobral, por todo lado, tem linha de trem. E o trem aqui é aqueles BRT, igual a Natal, mesmo estilo, moderno. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Serra do Rosário, Viçosa BR-222 O raio, aí é o carro da polícia militar Batalhão Raio Rua Manuel Marinho, Itapemirim aqui do lado direito Batalhão Raio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas continuamos na cidade de Sobral, destino é BR-222, para subir a Serra do Tianguá, Serra da Ibi e Paba. E a Ibi e a Paba. Aí, ó. Não posso também. Tchau. Tianguá, divisa com Ceará, Ceará e Piauí. É quando eu venho, eu venho por fora, venho aqui, ó, pelo lado esquerdo. Agora eu saí de dentro da cidade do Tianguá. Por isso o caminho é diferente. Agora eu vou procurar um local para almoçar. Ontem eu fui almoçar há quase duas horas. Hoje eu vou parar antes. Tem um local aqui na frente. Já vou dar uma parada logo. Tianguá é uma serra com quase 700 metros. Em algum local lá de altitude. Espero que esteja fazendo um friozinho gostoso hoje. Final da tarde lá. Essa aqui é a BR-222. Aqui logo, logo já estamos pertinho da divisa com Piauí. Ali perto da cidade de Piripiri. Depois do Piauí, vem o Maranhão. Só de pração no I, você tem que entrar à direita. E anda um bom trecho ainda. Ou você segue em frente. Passando lá por Santa Inês. Zé Doca. Mas você vai chegar lá em Belém. Uma vez que eu fui a Belém foi em 2018. Estou com saudades. Belém do Pará. São Luís também. Olha aí, região bem montanhosa. Montanhosa aqui. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa o like. Indica para os amigos. Se inscreva se não for inscrito. Ajuda aí o canal a crescer. Tamo no caminho certo. Tamo no crescimento bom. E agradeço aí por você ter assistido esse meu vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.